O número de casos de dengue está assustando moradores de Americana. O bairro com o maior número de ocorrências é o Jardim América 2. Das 700 confirmações da doença, 60 foram registradas na área. Jardim América 2, bairro de Americana. Por aqui, nem é preciso perguntar muito para saber se as pessoas estão com dengue ou pegaram a doença nos últimos meses. Todos os vizinhos aqui já pegaram dengue, que meu cunhado pegou, a vizinha da frente, a outra, todo mundo. Eu já peguei essa dengue, eu já tive. Eu já peguei, meu esposo pegou e passei muito mal. É, e não é para menos, os casos explodiram na cidade. Em três meses e meio já são 700 pessoas com dengue. No ano passado inteiro foram apenas 15 registros. Segundo o coordenador da Vigilância Ambiental em Saúde de Americana, a introdução do vírus tipo 2 é um dos principais fatores que influenciaram para um número de casos tão elevado. Isso porque há um bom tempo ele não circulava na região. Nós tivemos as grandes epidemias, inclusive na nossa região e no estado de São Paulo, do dengue tipo 4 e tipo 1. A reintrodução do dengue tipo 2, certo? Acredito que seja essa a principal causa desse grande número de casos. Além disso, apesar de muito se falar, os criadouros do mosquito dentro das casas também continuam sendo encontrados. E olha que muita gente garante que cuida do quintal. Eu não deixo água parada em lugar nenhum. Tem que cuidar do quintal da gente e cuidar do quintal do vizinho também. Mas nem todo mundo faz isso, né? E aí, a última carta na manga da prefeitura é fazer a nebulização nas residências. Hoje, muitas pessoas do bairro, que é um dos que estão com mais casos na cidade, recebeu os agentes. Mas é preciso mais. É preciso empenho da população. E o Jorge dá a dica de criadouros pouco conhecidos, mas que também podem ser um problema no combate ao mosquito. As caixas d'água, certo? As calhas, os ralos, que são coisas que normalmente a gente está acostumado a falar do pratinho, disso, daquilo, que realmente é um grande número que a gente encontra nas casas. Mas esses outros criadouros, nós temos que pensar muito bem neles também. Tem certa caixa d'água, uma caixa d'água cria certo dengue para um bairro todo. Outras cidades da região também estão com muitos casos. Em Rio Claro, são 92. Em Mojimirim, 197. Sorocaba, 241. Mojiguassu, 641. E em Campinas, 3.578 casos. Música